Paris recebeu a visita de representantes do Comitê Olímpico Internacional, que analisaram como está a organização para os Jogos Olímpicos de 2024, há pouco mais de 400 dias para a abertura do evento. Os visitantes fazem parte da Comissão de Coordenação, uma entidade que reúne membros dos comitês Olímpico e Paralímpico, além de um representante das Federações Internacionais de Esportes de Verão. A comitiva faz vistorias anuais e acompanha o desenvolvimento de instalações esportivas e de obras de infraestrutura. Um dos locais inspecionados foi essa ponte que liga o estádio de Saint-Denis ao centro aquático, uma das poucas arenas que está sendo feita do zero. O presidente da comissão destacou que, pela primeira vez na história, o comitê não tem motivos para se preocupar com o cronograma de construções para o evento, uma vez que tudo está sendo entregue conforme o previsto. Pierre-Olivier Beckers disse ainda que representantes do COI vão deixar Paris com um alto nível de confiança e que essa Olimpíada vai marcar uma nova era em relação aos jogos modernos. Desde 2017, quando a capital francesa foi eleita para receber a Olimpíada, um dos diferenciais previstos era a maior utilização de espaços públicos e a construção de arenas temporárias. Não existe uma obra que não tenha algum sentido no legado olímpico ou social para Paris, enalteceu Beckers. Se o calendário de obras parece ser um ponto tranquilo, o orçamento da Olimpíada ainda gera discussões. Isso porque o Tribunal de Contas divulgou um relatório em que manifesta fortes incertezas em relação ao equilíbrio entre receitas e despesas do evento. Outro ponto que chama a atenção é relacionado a patrocínios. O comitê havia anunciado um acordo de 140 milhões de euros com um conglomerado francês de luxo. Mas o negócio deu uma esfriada, sendo que nenhum documento foi assinado ainda. O presidente de Paris 2024 demonstrou tranquilidade e disse que o relatório do Tribunal de Contas não apontou fatores que possam causar grandes preocupações para a organização do evento. Tony Stangue afirmou ainda que as receitas dos jogos estão sob controle e que 92% do objetivo final deve ser atingido ainda em 2023. E agora eu reforço o convite para você se inscrever no canal e badalar o sino porque tudo, tudo o que você precisa saber sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos diretamente da cidade-sede é aqui no Olimpíada Todo Dia.